Senhor, venha a fé no meu coração, tudo que eu prefiro está em Ti, Senhor, eu prefiro, prefiro. Criei em Ti, me revoca, vem em meu amor, ó meu Senhor, me restará. Criei em Ti, me restará, vem em meu amor, ó meu Senhor, me restará. Criei em Ti, me revoca, vem em meu coração, tudo que eu prefiro está em Ti, está em coração. Criei em Ti, me revoca, vem em meu amor, ó meu Senhor, eu prefiro, prefiro. Criei em Ti, me revoca, vem em meu amor, ó meu Senhor, eu prefiro, prefiro. Criei em Ti, me revoca, vem em meu amor, ó meu Senhor, eu prefiro.